Boa tarde galera, tudo bem com vocês? Fazendo umas mudanças aqui no canal e vou explicar para vocês. A partir de hoje, vou colocar um vídeo. Toda segunda-feira. Estou aqui testando o canal, vendo os jeitos de fazer as visualizações dele crescer. Pois não adianta postar vários vídeos durante a semana. Eu faço conteúdo aqui, fazia conteúdo de segunda a sexta-feira. Era vídeos diariamente às 7 horas da manhã e shorts também a partir das 5 horas da tarde. Mas eu vi durante todo esse tempo de canal aí que não estava dando resultados esses vídeos postados. E infelizmente dava poucas visualizações. Então, vou passar a postar toda segunda-feira, meio-dia, para ver como que fica a entrega desses vídeos. E espero que vocês compreendam. Porque aqui é motivação. Motivação sim, para você, para você pensar, para você refletir. Mas também, aqui é um emprego. E nós precisamos de fazer dinheiro aqui. Infelizmente, é assim. Aqui nós temos que trabalhar. E espero que você entenda, espero que você ajude a esse vídeo pegar mais visualizações. Sabe como? Curtindo, comentando, compartilhando. Porque o YouTube é emprego. Mas nós dependemos de vocês para que esse emprego possa valer a pena. Para vocês curtirem, para vocês comentarem, para vocês compartilharem. Enfim, para vocês também ter a experiência de vida dos youtubers aqui. Para vocês também pensarem no que for dito aqui no canal. Porque é motivação. A inspiração é para vocês. A palavra é para vocês. Então, me ajude a fazer esse canal crescer curtindo. Tá bom? Se essa palavra agradar você. Se você gostar do que for dito aqui, durante as segundas-feiras que eu vou fazer esses vídeos. Faça conforme a sua vontade. Se você gostar, curta muito. Compartilhe com todo mundo da sua família. Mas esteja sempre por aqui, tá bom? Porque eu nunca vou abandonar vocês. Não vou parar com esse canal. Não é porque está flopado. Eu vou parar. Mas sim, estou procurando jeitos de fazer ele crescer. De fazer as visualizações dele crescer. Para que, enfim, eu possa entregar mais conteúdos de qualidades para vocês, ok? Então, me ajude que eu te ajudo com as palavras aqui toda semana, ok? E muito obrigado a todos que passam por aqui nesse canal diariamente. A todos que estão ajudando o canal a crescer. Mesmo que ainda sejam poucos os que estão colaborando com o canal. Gratidão a cada um de vocês, ok? E segunda-feira eu estarei aqui de volta a partir do meio-dia agora, ok? Gratidão a cada um de vocês. E segunda-feira começa... Aliás, hoje já começa uma nova jornada aqui no canal. E eu espero que vocês estejam aqui comigo toda essa segunda-feira curtindo, tá bom? Obrigado a todos. Gratidão a cada um de vocês. Que Deus abençoe imensamente a vida de cada um de vocês. E até segunda-feira, se Deus quiser. Ah, e não se esqueça. Tem shorts aqui diariamente. A partir das quatro horas da tarde. A partir das quatro horas eu começo a postar cinco shorts aqui no canal. Se você gosta, vai na minha galeria de shorts e curta, comenta e compartilhe. E se você que é novo, que está passando por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação. E agora toda segunda-feira, a partir do meio-dia, tem vídeo novo aqui no canal.